Quem compra um computador aqui e não entende nada de computador, pode ficar tranquilo, é isso? Pode, nós temos uma novidade pra você. Agora nos primeiros 30 dias de garantia, você tem assistência técnica a domicílio. Novidade no mercado informático. Em casa ou no escritório? Em casa ou no escritório. Aliás, a entrega também é a domicílio em tempo recorde. No máximo 24 horas você tá comigo na sua casa. Então vamos dar exemplo aqui da Ubicon Informática. Começando com o Celeron 433, com 32 MB de memória RAM, HD de 6.4, kit de 50 velocidades, fax 56 e monitor 14 polegadas. Preço, Mário? R$ 1.415 à vista ou em duas vezes sem juros. E pra você que comprar financiado, nós temos a melhor taxa de juros do mercado. O exemplo aqui, uma mais 15. Essa maquininha vai sair a R$ 116,84. Uma mais 15 de R$ 116,84. É fantástico, não tem no mercado. Então corre pra cá, confere com eles. Se você quiser a mesma configuração, só que com o processador, Pentium 3 500, aí sai quanto? R$ 1.925. R$ 1.525. Duas sem juros também? Duas vezes sem juros. Tudo à vista em duas vezes sem juros? Tudo à vista em duas vezes sem juros. Preço à vista sempre em duas vezes sem juros. Se você quiser, Pentium 3 550 é o processador no vinho em folha da Intel com a mesma configuração. Um avião por R$ 2.075, também em duas vezes sem juros. E na compra do Windows 98 original, eu te mando 220 softwares e 2.600 jogos instalados na máquina pra você. É fantástico. Porque o preço da máquina que a gente passa aqui tá sem o Windows, certo? Exatamente. Pra quem compra a máquina e tem impressora na moleza, que é a JP192 da Olivetti. Por R$ 180,00 na compra do micro. Tá? Aceitam o micro usado como parte de pagamento, vem conversar com eles também. De segunda a segunda, das 8h30, 19h, todos os dias, na rua Itapeva 315. Essa rua é aqui. Pertinho do Trianon Másco. Você entrou na Paulista ali, desceu o Trianon, nós estamos aqui te esperando. Telefone. 289-4422. Alba e com.